fez uma grande demonstração da importância da gente discutir o combate à intolerância religiosa. Vossa Excelência esteve presente, assim como o vereador Fabrício, o vereador Abraão, o vereador Gerson Moraes, várias lideranças políticas e também autoridades religiosas, a exemplo de Dom Mauro, Juliana Noronha da comunidade budista, Edson da comunidade espírita, então várias lideranças estiveram junto fazendo uma grande caminhada para provocar o debate do combate à intolerância. E é importante a gente entender, vereador Fabrício, de que a intolerância religiosa ela pode acontecer de qualquer lado para qualquer lado. A intolerância religiosa não é só quando a gente não respeita, ofende, agride a pessoa que é do terreiro ou da umbanda. Quando a gente também o faz em relação ao evangélico, ao espírita, ao católico, de qualquer ponto para qualquer ponto, quando você não respeita a expressão do outro, então você está promovendo a intolerância religiosa. E é importante de que estes momentos sejam reafirmados em Léus para que a gente possa garantir a pluralidade das religiões. Que bom que a gente tenha pessoas das mais diversas expressões de fé, até porque eu acredito, mas acredito mesmo, de que todas as religiões, elas têm uma finalidade em comum. O bem-estar das pessoas, o respeito mútuo, o convívio dos outros, é um bom estado de espírito. E independente de qual religião venha esse bom estado de espírito, ele vai ser sempre bom porque as pessoas vão estar bem. Então, quando a gente vai para, principalmente, o enfrentamento físico, como infelizmente tem acontecido em outros estados na Bahia, fora da Bahia, com mais força, mas não significa que na Bahia não aconteça, não significa que em Léus não aconteça. Então, está de parabéns à organização dos povos de terreiro, que provocaram o Fórum Permanente e, juntos com várias lideranças e autoridades, realizaram no domingo aquela grande caminhada. Sem dúvida, vereador Lucas, tinha ali mais de mil pessoas. E veio lideranças de Salvador, de Alagoinhas, Vitória da Conquista, Itapitanga, Itacaré, para se somar a este debate. Então, foi muito proveitoso e acho que este é o caminho, provocar o debate, o entendimento, para que possamos conviver em paz e buscar um reino de igualdade, um reino de respeito mútuo para todos e todas, independente da sua profissão de fé. Muito obrigado, Sr. Presidente. O vereador Paulo Carqueja. Pronto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, colegas vereadores, boa tarde a todos, parcela da população, imprensa. Eu quero pautar a minha palavra hoje no desabafo do vereador César Porto. Viu, César? É o seguinte, César. A sua indignação é compreensível, a sua reclamação é compreensível. Eu quero informar de que, devido à dinâmica das indicações, eu também, nosso gabinete também, já efetuou duas indicações, vereador Gil, em relação àquela passarela. E não que queiramos, desejemos, uma notoriedade política, vereador Ivo, mas porque realmente faz medo atravessar aquela passarela. Faz medo. Sobretudo no lugar onde tem muitas crianças. E, vereador César, eu quero informar de que eu tive o trabalho, o esforço, vereador César, de levar o superintendente de obras até o local. Eu levei o superintendente de obras no local. Ele ficou assustado. Mas quando assusta, e do susto, não decorre nenhuma providência prática, esse é um susto em vão. É um susto desnecessário. Então, o susto vem parar na caixa de ressonância da nossa sociedade, que é esta casa. Vai ser sempre assim, vereador. É aqui que vai ter ressonância, vai ter eco, todas as questões do município. E nós, enquanto vereadores, auxiliamos e assessoramos o Executivo no intuito de que isso não aconteça. Mas, infelizmente, por vezes, esse nosso trabalho, vereador César, não é levado em consideração. É até compreensível que, circunstancialmente, não se pudesse fazer a obra, que não se tivesse dotação, que não tivesse material, que não tivesse funcionário. Não estou dizendo que é o caso, mas, circunstancialmente, poderia até acontecer isso. Mas a falta de atenção, a falta de isolamento, a falta de uma placa de alerta, isso, sim, chama-se negligência. Negligência. E eu quero propor, vereador, de que saiamos do discurso e que amanhã procuremos a Secretaria e vamos levar um ultimato no sentido de que essas providências sejam tomadas. Está certo? Então, eu estou me propondo me juntar à Vossa Excelência amanhã e procurarmos a Secretaria competente a fim de darmos um ultimato a eles, no sentido de que providenciem o mínimo, o básico e o elementar. Então, eu quero dizer que Vossa Excelência está certa na sua indignação, mas que, além da indignação, nós temos que buscar a resolutividade das coisas. e é isso que eu estou me propondo a fazer com Vossa Excelência. Senhor Presidente, era o que eu tinha para o pequeno expediente. Muito obrigado. Inscrição aberta para o grande expediente. Gil Gomes, Luiz Carlos, o médico do povão. Não vai não, Ivo. e pastor, 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 pastor. Olha, tem que fechar a falta aí, não, viu? Grande, grande, grande. Isso, não. Então, bate para o índio comigo. Bota aí, pô Bota aí, Ivo e Carqueira Carqueira não vai falar, não É Quer falar muito? Vereador Escuta Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores, imprensa aqui presente, parceira da comunidade Seu presidente Poderia deixar de Falar sobre um assunto Foi colocado aqui pelo vereador Fabrício Em relação aí Vereador Aldemir O ex-vereador Manequinha Foi vereador aqui De 82 a 88 Junto com meu pai Zé Pretinho nesta casa E Manequinha tinha aquele jeitão dele Na época eu era menino Mas muito popular E foi primeiro secretário Aqui nesta casa Então A população de Ilhéus perde Realmente Uma grande liderança Uma pessoa do povo Ouvi também aqui Meu companheiro aqui Duas vezes, né Na Câmara Municipal E na Popó Não é isso? Na 40 Vereador César Porto Falando do descaso São Miguel Vereador Fabrício Falando também do descaso Do SAMU Na questão da contratação do Salva Vida Eu acho que Prefeito Mário Alexandre Foi eleito para resolver Tem que resolver Se Não tiver Condições Articulação De resolver Entrega o mandato Renuncia Faz alguma coisa Agora Tem que Resolver Outra preocupação Também que me traz aqui Vereador Aldemir Já foi noticiada aí A questão Da Valec Aí eu Torno a repetir aqui É questão política Vereador Meikilo Por que? Estão querendo fechar o escritório De Ilhéus Por que Ilhéus? Tudo é Ilhéus Então não vamos falar aqui O que já perdeu Nós temos a obrigação aqui Como representante do povo Brigar Para que não perca O que está aí E eu trago aqui alguns dados São 22 funcionários Diretamente Onde tem uma folha mensal De 100 mil reais Você coloca Dentro de um ano Vereador Aldemir Dá 120 mil reais E aqui eu não estou colocando férias Nem décimo terceiro Ou seja É um dinheiro Que está Desculpe 1 milhão e 200 mil Por ano E eu não estou colocando aqui Ah Esse dinheiro Fica no município A gente sabe Que tem a questão do ISS A Valec Tempos atrás Pagou Uma pancada lá De 10 milhões de reais Esse dinheiro ficou aonde? Em Jiquié Então estão querendo Fechar o escritório Vereador Meiquilo De Ilhéus Para levar Para o canteiro de obras Em Jiquié Quem vai perder É o município Perde ISS Vai perder IPTU Vai perder taxa de alvará Ou seja Coisas Que ficam Dentro do município E Terceirizando Tem um Um valor Que fica em torno De 54 mil reais Mensal Ou seja Não seria 100 mil Por mês Seria 154 Que somando tudo Daria 1 milhão E 800 mil Dentro da nossa cidade Aí onde eu digo Isso é articulação política Aí eu venho aqui Solicitar Aos companheiros Que tem seus deputados federais Que tem um deputado estadual Tem aí o prefeito Mário Alexandre Eu acho que a gente tem que se unir Essa parte É uma parte Ligada ao PR O que eu estou falando aqui Não é siga partidária Gente O que eu estou falando aqui É o nosso município Que vai perder Mais É Vai ter mais Pessoas desempregadas Claro Que aqueles que são concursados Serão transferidos Mas aquele prestador de serviço Só Aquele prestador de serviço Da Limpeza Motorista Motorista Que Dirige o carro locado Que fica Que abastece o combustível Aqui em Nels O dinheiro vai deixar Gente De estar Aqui no nosso município E Ilhéus É ligado a Barra do Rocha Que só tem 36% Da construção Dessa ferrovia Muitos podem querer criticar Tá querendo fazer Foca urna Tá querendo fazer A ferrovia Sem ter O Porto Sul A questão do Porto Sul É uma outra discussão Não tem jeito Essa ferrovia Vai ter que vir parar Aqui na nossa cidade A não ser que Que forças aí Estranhas Tirem do nosso município Pra outro É Jiquier Já tem 81,2% Das obras concluídas Então em Nels 90% 0,5% Já concluído Por que Vereador Paulo Carqueja Ilhéus Que é Ligado a Barra do Rocha Que tem o menor É A menor porcentagem Da construção Vai fechar Aí É As pessoas Até já falam Que o prefeito De Jiquier Eu acho que Em articulação Política Já foi Pessoalmente Agradecer Ao diretor Da Valec Lá em Brasília Por estar levando Fechando o escritório Em Ilhéus E levando Pra Jiquier Quem vai perder Quem vai perder Quem vai perder São os ilhenses Somos nós Que a gente vai ter Eu desafio aqui A um vereador aqui Que não tem aquele pai de família Ou a mãe de família Que procura Atrás de um emprego Atrás de seleção Que a gente sabe Que é questão política Procura saber Se o vereador Não tem um amigo Empresário Pra ver Se não consegue um emprego Pra ele Pra mãe Pra filha Eu tô falando aqui É números Caso real Então isso aí Deve estar acontecendo Gente Até o meado De novembro Eu acho que se a gente Juntar forças aqui Tem condições Realmente De De Articular Politicamente Pra gente tentar Travar isso E a Valé Esse escritório Já está funcionando Aqui em Ilhéus Há mais de sete anos Eu acho que Cabe aí Nós Políticos Nós Pessoas de Ilhéus E Estarmos aí Fazendo articulação César Porto Vereador E os outros aqui Pra gente buscar Vou repetir Nossos deputados estaduais Nossos deputados federais Entendendo Chegar ao governador Que foi o caso A Valé Que é um órgão Do governo federal Gente É política Não adianta Só não tem jeito Pra morte Depois que morre Aí Não tem mais jeito Então Senhor presidente É a colocação Que eu gostaria De estar passando Pra nós parlamentares aqui É Nos reunirmos Realmente Pra gente tentar Solucionar isso Tentar puxar A gente sabe Que abaixo de Deus Pra quem acredita em Deus É política Vamos tentar ver Se a gente consegue Vereador Aldemir Tentar articular isso Pra não fechar Esse escritório Da Valec Aqui no município Muito obrigado Presidente Vereador Aldemir Almeida Aí Demar Vem Ligou 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 Demar Ah você tá no de Jebson Ligou Ligou E aí Ligou 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 Obrigado.